Eu tava aqui esses dias, na minha sala, onde reside Juliana Góes Podcast, caiu uma baita chuva, mas gente, uma chuva, mas uma chuva que eu acho que em 18 meses que a gente habita essa residência não tinha vindo. E aconteceu uma coisa que ainda não tinha acontecido. E eu falei, nossa, mas eu sonhei com isso a vida inteira, eu não tinha cogitado que se eu chegasse até aqui isso iria acontecer. Então, isso daqui é o gancho pra gente falar sobre o nosso atual episódio, sonhos de criança, problemas de adulto. Porque o que é o diagnóstico, gente? Eu tenho hoje, felizmente, muitas alunas minhas no Liberdade de Ser, no Sete Chaves da Prosperidade, que são os meus programas online. Fora, assim, a troca que eu tenho presencialmente com esse público. Eu tô desde 2009 fazendo o que eu faço, né? Não falando do que eu falo, mas eu tô na internet desde então, né? Desde 2009. E sempre tive essa troca, essa escuta ativa, essa escuta sensível com o público. E uma das dores que eu sinto que ocupa um espaço enorme na vida de muita gente é incapacidade de sonhar, ou de voltar a sonhar, ou de acreditar nos próprios sonhos, ou de ter força pra conquistar os próprios sonhos. Então, a gente pega um pouco desse gancho e eu te dou as boas-vindas se você tá chegando agora no Juliana Góes Podcast, que é esse programa pra gente falar sobre a vida, sobre as emoções, sobre os pontos de virada, sobre os pontos de melhoria e de fortalecimento. Eu espero trazer aqui uma palavra que te acolha, que te ajude, que te incentive e vira e mexe eu trago aqui os meus acontecimentos da minha vida particular também, porque eu acredito que quando a gente troca, a gente se torna mais leve, a gente trabalha a nossa capacidade de vulnerabilidade e também a empatia, né? De repente você, pela minha história, enfim. Então, se você chegou agora, se inscreve aí, se você ama esse programa, avalia o podcast, compartilha com mais pessoas, porque é muito importante, né? Esse apoio faz, assim, muita diferença nessa jornada que tá se estendendo aí já há um ano de podcast e a gente no topo dos mais ouvidos ali, entre os mais ouvidos do Brasil. É uma honra, é uma alegria. E daí a gente fala, então, quais eram os seus sonhos de criança? Você tem olhado para eles? Porque tem muitos sonhos de criança. Por exemplo, eu queria ser astronauta, né? Eu fico pensando, será que era uma coisa factível? Será que era possível? Bom, possível é, porque, né, a gente teve aí já uma história de mulheres que conquistaram o espaço, já há muitas décadas, né, que abriram portas para outras mulheres fazerem isso também, então, possível seria. Mas, às vezes, a gente tem uns sonhos que eles são mega ousados, né, enquanto criança. E essa capacidade de se ver em qualquer lugar é maravilhosa. E enquanto a gente cresce, a gente vai perdendo. Porque a nossa mente passa a questionar, a criar objeções, a criar coisas, fora tudo que muitas vezes o mundo fala para a gente, o nosso entorno fala para a gente, os nossos pais, pessoas importantes e mais maduras falam isso, né, para você, não, não vale a pena sonhar com isso, ixi, desencana, vai, vai, dá com a cara na parede, vai se desiludir. Então, de certa forma, a gente cria um mecanismo de se podar e muitas vezes quem está à nossa volta dá uma podadinha a mais nessa capacidade que a gente tem de acreditar que tudo é possível. E quanto mais eu estudo o poder da realização, que é algo que eu faço questão de ensinar nos meus cursos, eu percebo que a gente tem que voltar essa nossa mente para aquele estado da criança que é espontânea, que é livre, que é criativa, que tem uma capacidade de se ver em qualquer lugar e que não questiona se é possível, se é impossível, ela não está nem aí, ela sonha e a gente perde isso. Então, diante do poder da realização, se você quer pensar em lei da atração, no seu campo vibracional, o que você está emanando, o que você está atraindo, que tipo de vibração você está emitindo, o que isso está te trazendo de volta. Então, muitas vezes a gente vai ali baixando tudo isso e perde essa capacidade de criar, de sonhar. Eu me vi nessa situação. E de que maneiras que eu me vi nessa situação? Quando eu era patinadora, eu estava num dos meus últimos campeonatos brasileiros e eu era favorita para ganhar a minha medalha de ouro. Eu tinha ganhado todos os campeonatos paulistas, sei lá mais o quê. E eu estava ali no meu momento, na última voltinha. E era uma modalidade de precisão, que eu tinha que andar em cima de uma linha e fazer algumas manobras, com os patins, com os pés. Eu era muito boa naquilo, era um processo muito meditativo. E daí, assim, numa das últimas viradas, eu estava arrasando. E eu não sei o que aconteceu. Eu juro que até hoje, mesmo com autoconhecimento, essa auto-observação, eu não sei o que me tirou do presente, mas eu imagino que não tenha nem sido no momento, foi essa carga toda da expectativa, da minha expectativa, da expectativa do clube, das pessoas que estavam torcendo todo mundo em silêncio no ginásio, me olhando, porque é uma modalidade que você não tem música. Então, silêncio total. E às vezes você ouve um berro, você ouve um negócio que caiu, que nem agora, lá em cima. Então, vem um negócio e você tem que estar em um estado de presença absurdo. Acho que foram as primeiras vezes que eu meditei, foram ali nessa modalidade, que chamava figuras, né? A gente chamava de figuras. Depois mudou de nome, já nem sei mais. Mas, gente, eu juro pra vocês, eu estava ali, perfeita, com a minha meia calça brilhante, meu cabelo bem feitinho, que nem está agora. Não sei se você está me ouvindo, me vendo. Aí estava a minha maquiagem, meu batom, aquela coisa, toda a postura. Eu fui lá, fiz a manobra, e daí na hora que eu estava terminando, eu fui lá e, bum, bati o pé no chão. E você não pode bater o pé no chão. Quando você bate o pé no chão, é tipo gol contra, sabe? É isso. Eu bati o pé no chão. Eu falei... Acabou. Caguei com a minha carreira, com o meu título, meu... Ia ser meu, praticamente, último campeonato brasileiro. A medalha nunca veio, sabe, gente? E daí... Não é que você é eliminada, desclassificada, mas você perde muitos pontos quando queima, né? Isso se chama queimar. Aí foi, assim, na minha carreira como patinadora, eu nunca fui, assim, a melhor em todas as modalidades, mas eu era a melhor naquela. E eu falhei. E dali em diante, eu lembro que nos próximos campeonatos, eu já não sonhava com a medalha de ouro. Eu já nem via, nem cogitava, nem esperava por ela. Então, assim, eu... Puf! Acabou ali. Ficou preto e branco. Mas eu já estava mais velha, já não ia muito mais pra frente. Daí eu comecei a fazer uma modalidade em grupo, que foi com ela que eu fui pro campeonato mundial em 2002. E conquistei a medalha de prata no campeonato mundial. Mas eu fiz isso em conjunto. Porque eu digo pra vocês que todas as vezes que eu estava competindo solo, eu duvidava de mim. E eu não trabalhei nisso. Então, você vai passar por coisas, você vai duvidar de você, você vai questionar as habilidades que você tem. E você vai questionar as que... muito mais as que você não tem. E você se impede de sonhar. E você para de sonhar porque você acha que, meu, acabou, acabou ali. Você para de acreditar em você. Você para de ter essa fé em você. Você para de apostar em você. E eu fiz isso comigo. Então, eu lembro que na patinação foi esse desfecho que eu tive. Que quem vê falar, nossa, vice-campeã mundial de patinação, carreira brilhante. Mas a gente, meu, perde muito para ganhar. Perdi muitas vezes. Sei lá, eu perdi 20 vezes para ganhar uma ou duas. É assim que funciona. Só que o que eu perdi mesmo foi a capacidade de sonhar ali. E depois do Big Brother também. Sabe? Num momento em que eu estava sempre aqui ser famosa. Desde criança, né? É o sonho de criança que não entende os problemas da vida adulta. Então, quando eu criança queria ser famosa, eu só sentia aquela coisa boa de ser vista, de ser amada, das pessoas te amarem e aplaudirem. E o resto? E o hater? E a pessoa que torce o nariz para você e as situações que você vai passar. E a exposição, o peso disso. A pressão de ser pessoa pública. A criança não calcula tudo isso. E que bom. Só que daí, quando você vai para a vida adulta e você consegue realizar um pouquinho dos seus sonhos de criança, como eu fiz no BBB, que eu fiquei famosa, né? Uau! E aí eu saí, trabalhei para caramba, gente. Ganhei dinheiro. Nossa, eu tive muita oportunidade. Fiz campanhas com marcas incríveis. Que eu via, nossa, Sabrina Sato, a Grazi. Fazendo a mesma campanha, no meu ano fui eu. Essa pessoa. E aí o tempo foi passando e eu falava, meu... Porque era isso mesmo? Sonhar e alcançar o auge? E eu estou aqui no auge. Eu não me sinto uma pessoa melhor? Eu não me sinto uma pessoa realizada? É isso mesmo? Foi quando eu entendi algo que eu trago sempre para vocês. A diferença entre você ser conhecido e reconhecido. A diferença entre você ser ali alguém que está no holofote e alguém que está ali contribuindo, servindo, sendo útil para as outras pessoas. E faltou esse lado. A minha criança não entendia. A importância que a minha essência tem. A minha essência pede que eu seja uma contribuição, de alguma forma. Que por muitos anos foi com maquiagem na internet. E que hoje em dia é aqui. Falando de gestão emocional, de comportamento, de desenvolvimento. Mas a gente vai entendendo. E o que eu percebo até hoje é que eu não devo parar de olhar para essa criança e para os sonhos dela. E entender que ainda devem ter sonhos que talvez eu tenha até esquecido. E que ainda valem a pena. Mas eu não posso deixar a minha cabeça de adulta ficar sabotando os sonhos daquela criança. O melhor que a gente pode fazer para voltar a sonhar, para conseguir dar esses passos necessários para você se realizar, é você entender hoje quais são os meus recursos, como eu posso dar esses passos. Mas beleza, qual é a vida real? Como eu atualizo esse sonho para o aqui e para o agora? Um dos outros grandes sonhos da minha vida era morar numa cobertura. E eu sempre tive isso. Acho que desde a primeira vez que eu fui na cobertura de alguém. E eu olhei aquilo e falei, nossa, como é doido ter um pedaço de céu. Imagina ter uma banheira. Eu não tenho, ainda não tive a banheira na minha casa, na minha vida, tá? Mas tudo bem. Aí eu ficava assim, como é ter uma varanda? Como é ter uma banheira em casa, né? Coisas que eu nunca tive. Piscina, então, nem se fala. E aí os anos foram se passando, foram se passando, foram se passando. Eu tive esse sonho. Eu quase dei o passo maior que a perna. Há alguns anos que, nossa, eu teria me endividado muito, sabe? Mas aí eu casei, constitui uma família, tive filhos. Eu escolhi tudo isso. E aí sim, hoje faz sentido estar num apartamento grande, numa cobertura. E eu cheguei na minha cobertura, que era exatamente a que eu queria. E daí, nesse dia que eu falei pra vocês que choveu, chovia dentro da minha sala, amiga. E daí eu paro e penso, eu falo, eu acho que nem a minha adulta estava preparada para os problemas de gente grande, que às vezes, dá esses passos, acaba acarretando. E vai ter. Você sonhou em chegar ali num cargo na sua empresa, com aquela promoção. E na prática, você percebe que a carga mental é enorme. Só que você não sonhou com essa parte. E todo sonho, todo sonho, gente, todo sonho, ele vai vir com um pequeno ou grande choque de realidade. Mas que isso não tire o brilho da sua realização. E quando você entende que, meu, o que precisa ser um problema e o que é só um detalhe, você começa a se envolver menos com essas coisas. Mas aí choveu ali na minha sala. Porque tem uma vinga que foi, que é original, é da construção, é estrutural. E a partir dessa vinga, que pra você que assiste o podcast, onde tem as bicicletas, tudo aquilo era externo. E aí o antigo proprietário fechou, integrou com a sala e virou uma sala. E ele, ótimo, que lindo, que maravilha, que espaço, eu sou muito feliz aqui. Só que não era assim. E daí nessa vinga, né, por cima tem, ufa, foi feito um telhadinho de serralheria, mas não é laje. E daí é onde ficam as máquinas de ar-condicionado. Cada vez que vem alguém fazer manutenção, pisa. E vai cedendo, vai cedendo. Gente, chovia, mas fazia uma cascata na vinga. E eu nem tinha balde suficiente pra colocar ali na sala. Pra pegar essa água frutinha, vou pegar a banheirinha das crianças. Eu vou começar a pôr a piscininha das crianças aqui pra segurar essa água. E nessa mesma chuva, abriu um buraco em cima da minha penteadeira e caiu uma goteira na minha penteadeira. E daí uma das vezes que eu abri, que tinha goteira na sala, eu ouvi uma assim, é, mas você não investigou tudo isso antes de comprar esse móvel, antes de se mudar pra ir? Foi um comentário assim que não foi muito numa boa, dava pra perceber, sabe, que era uma cutucada. Do tipo, que nem quando a gente é mãe, e dá uma desabafada sobre a maternidade, a pessoa vira e fala, ah, mas eu queria ter filho, tipo, nesse nível. Aí eu falei, meu, mas a vida é essa. Se eu não estiver preparada pra goteira da minha sala, eu não vou estar, mas como eu me adapto? Tudo sempre vai ter um revés, tudo sempre vai ter um pelinho novo que vai aparecer que você não programou. Porque se você tivesse programado, você não tinha dado passo. Assim, talvez se eu soubesse da manutenção que uma cobertura dá, eu teria pensado duas vezes, mas eu sou muito feliz aqui, mesmo chovendo na minha sala. Poxa, pensa, pensa, quando eu olho pro litoral norte. A chuvinha que choveu na minha sala, teve gente que perdeu tudo. Os desmoronamentos, é assustador. Eu tava lá uma semana antes. Você entende o que é um problema? O que é um problema? E daí eu lembro que essa seguidora... Ah, inclusive eu quero mencionar pra vocês, gente, voltando um pouco. Pra quem se solidarizou com o litoral norte, pra quem também tem raiz lá, porque a gente tá sempre lá, eu cresci lá. A nossa família e alguns amigos têm o projeto VOA, VOA Project. Eu quero que vocês conheçam, porque é um projeto muito sério, que tá fazendo um trabalho incrível, que se fez uma... Uma parceria com a Cruz Vermelha. E eles estão atuantes fortemente pra conseguir... Fazer com que essas pessoas que perderam tudo, ou quase tudo, voltem a sonhar também e tenham pelo menos um lar, uma vida, uma dignidade, um recomeço. Então, deixo aqui pra vocês a dica do VOA Project. Eles têm um trabalho que começou na pandemia, né? Voltado pros locais ali, pro litoral norte, pra galera de lá, pras comunidades. E agora eles estão super, assim, engajados. Então, deixo aqui pra vocês como uma dica pra quem sabe, né? Vocês possam ajudar também. Eu ajudei, tô divulgando sempre, sempre que posso falo. E agora acabou de pipocar aqui na minha cabeça. E assim, gente, o que eu poderia dizer pra vocês... É que a nossa interpretação do entorno, ela faz muita diferença. Ela faz muita diferença. Então, assim, eu poderia falar... Caramba, nossa, mas olha onde eu vim parar. Não era cobertura dos meus sonhos e chove na sala e pinga na minha penteadeira e faz não sei o que lá. Gente, não precisa ser um problema. Depois a gente vai lá. Felizmente, eu tenho condições, recursos. Eu tenho ajuda, alguém pra dar um jeitinho. Sabe? Então, assim... Muitas vezes é preciso que a gente coloque a nossa cabeça no lugar e não tire o brilho da sua realização, do seu sonho, por conta dos percalços que vão acontecer. Porque eles vão acontecer. Não desanima, sabe? Não se impeça de sonhar. Porque esses sonhos de criança, eles não preveem os problemas de adulto. Mas mesmo os problemas têm dimensões e têm formas de interpretação. Então, você não precisa se apegar aos problemas como se eles fossem a maior coisa do mundo. Talvez naquele momento possa ser. Mas usa a sua gestão emocional. Respira fundo. Entende como contornar, como recomeçar, como fazer. Porque muitas vezes tem alguém logo ao lado que está passando por algo imensamente maior e a gente aqui reclamando da goteira. Então, eu me pus no lugar, assim, esses dias. Agradeci muito. Eu tenho orado muito, assim, antes de dormir com as crianças, com o Crica. Agradeço pelo meu teto, pelo meu alimento, pela minha casa. Eu tenho feito isso mais do que nunca. Mais do que nunca. E agradecer, agradecer, agradecer. Porque agradecer é uma das formas de manter a fé. E quando a gente mantém a fé, a gente consegue sonhar. E a gente sabe que o que for acontecer pode ensinar também. Se a gente tiver aí de coração aberto, de cabeça aberta, tudo que for acontecer vai ensinar. E, enfim, é só uma goteira. A minha criança não precisa parar de sonhar porque alguma coisa vai acontecer. Pode acontecer, a gente nem garante que vá. Mas segue aí. Essa capacidade da sua criança interior de te colocar em qualquer lugar, sabe? De, enfim, de não calcular a energia para sonhar. E que a sua adulta de hoje tenha essa maturidade, essa capacidade de resolução de problemas que seu, felizmente, córtex pré-frontal proporciona que a criança não tem desenvolvido. A sua adulta vai resolver os problemas dos sonhos que a sua criança teve e está tudo bem, porque isso sim é parceria. E aí, quando você permite a sua criança se realizar através da sua adulta, você está criando o quê? Você tem um futuro maravilhoso para a sua eu de amanhã, para a sua sábia de amanhã, para a pessoa que você quer se tornar. Mas você entende que é uma aliança entre essas três vertentes da nossa própria vida, entre infância, maturidade e a sabedoria, que precisa ser construída aqui no hoje. A sua eu de hoje, ela é muito importante para a criança que você foi e para a sua eu sábia de amanhã. O que você, no lugar que você está, pode fazer por ambas, faça. Você ainda tem tempo. Você ainda está aqui. É no hoje que você vai fazer. Continua sonhando, a adulta resolve, combinado, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Numa próxima, eu espero que não tenha mais goteiros aqui, mas se tiver, está tudo bem. A gente põe banheirinha, a gente põe balde e está tudo certo, porque isso não vai me desanimar e não vai tirar o brilho da conquista que eu tive, de morar exatamente onde eu queria morar, com uma família que eu amo tanto, que é saudável, que está bem, que está feliz e está tudo bem do jeito que está. E assim vai permanecer. Olha só, se você gostou, compartilha, curte, segue aqui o podcast e comenta. Qual foi o trechinho aí, qual foi a frase, a menção que mais tocou aí, que mais te ajudou. Quero saber, quero feedbacks. E a gente se vê, então, Juliana Góes Podcast, todo sábado, às 11h11 aqui no ar. E eu também estou nas redes sociais, então me procura por lá, porque tem os cortes, tem as outras mensagens, tem dia a dia e, eventualmente, a viga ali, gotejando para vocês. Bem-vinda a real. Um beijo, gente, até o próximo. Um beijo, gente, até o próximo.